Fala pessoal, tudo bem com vocês? É com um enorme prazer que eu quero dizer a vocês todos que o curso Academia Edubatera está agora aberto, o link, o carrinho, permanentemente, ok? E eu queria compartilhar com vocês uma aula, deixar aqui disponível para vocês uma aula do meu curso, gratuita. Uma dúvida que muita gente me pergunta sobre o efeito do How-Up no Hi-Hat. Então você vai ter essa aula gratuita e a oportunidade de adquirir o meu curso completo, com mais de 60 aulas lá, que vão te ajudar a aprimorar o seu conhecimento e a sua tocada na batera. Legal? E também, se você puder ver, no meu canal no YouTube, tem vários depoimentos de alunos meus online, que fizeram aula, estão fazendo aula, estão dando a sua humilde resposta sobre o que acham do meu trabalho, ok? Eu fico aguardando você aqui do outro lado. Bom, pessoal, então, vocês muito me pediram, né, para ensinar um pouco sobre essa técnica do How-Up, né, que vocês viram na música Jerusalém no canal. E vocês vão ter também uma outra aula aqui, que está no meu curso Academia Edubatera, que é sobre G-Chá e tem essa aplicação dessa técnica. Então vamos lá. É muito fácil, gente. Fechou o Chibau, ok? Ponta. A gente tem esse som sendo reproduzido, certo? Agora vocês vão fazer isso daqui, ó. Vão chutar com o calcanhar, ó. O calcanhar tem que bater primeiro. E aí você vai ter esse movimento. Vai bater o calcanhar e fechar com a ponta. Bater o calcanhar e fechar com a ponta. E aí vem o efeito. Beleza? É isso daí. Pessoal, seguindo agora com a variação dos tambores. A célula ainda é a mesma. A mesma célula que está aparecendo para você no vídeo aí do IG-Chá. Ok? Com o pum e etc. O que vai acontecer? Agora a gente vai ter o Chibau a tempo. O vítimo ficou um pouco mais quadrado. Porque está faltando a célula principal. Então o que vai acontecer, ó. Se inscreva no canal O que aconteceu aqui? A célula que eu estou usando nos tambores É a célula do chimbal Entendeu? Aí vamos distribuir no tambor A forma aleatória de tocar é a seu gosto É a sua forma, é o seu timbre Mas a célula tem que ser a mesma Maravilha? Execute isso e a gente se encontra na próxima aula Que é a caixa Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, gostaram dessas duas dicas aí? Dessas aulas? Bom, espero que sim Tudo isso e muito mais Você vai encontrar no meu curso Academia do Batera O link está aqui na descrição deste vídeo Se tiver dúvida Entra no meu Instagram Arroba Denis Cruz Drum E vai na biografia Que também tem um link lá Que vai te levar direto Para a plataforma Onde está hospedado este curso Eu te espero aqui Desse outro lado Fala pessoal, beleza? Aqui é o Theo Estou passando aqui para Para falar um pouco Do mestre Denis Cruz Meu professor Um excelente profissional Uma excelente pessoa Alguns meses eu estou tendo aula com ele É nítido a minha evolução E quem estiver procurando um profissional Da área da percussão Um cara que entende de música demais E um cara sério Muito profissional Indico o Denis Cruz aí Um forte abraço mestre E pessoal, quem precisar aí É arroba Denis Cruz Drum Tamo junto Oi galera, meu nome é Ariel Sou aluno de bateria Do professor Denis Cruz E hoje eu estou aqui Para fazer uma super recomendação Para você Se assim como eu Sonha em ser baterista Eu aconselho as aulas Do professor Denis São aulas extremamente dinâmicas Técnicas fáceis de se aprender E com técnicas extremamente Atualizadas e avançadas Para que você tenha Uma evolução sempre constante Então não perca tempo Procure o Denis Inicie as aulas E vem tocar bateria com a gente Um grande abraço E até mais Beleza, eu me chamo Davi Rodrigues Eu sou batera E eu faço aula com o Denis Cruz Ele é um professor muito bom Tem muitas técnicas E também Ele Tudo O jeito que ele sabe tocar Muito bem Ele também consegue Passar Passar para os alunos Então eu acho isso Muito bom nele E eu Não encontro isso Em outros professores Que eu já fiz aula de bateria Eles tocam muito bem Mas não conseguem Passar O jeito que eles tocam bem Para os alunos Entenderam? E isso O Denis não tem sido afeito Gente, meu nome é Ebre Eu tenho 15 anos Sou aluna do Denis Cruz E o Denis Ele é um ótimo professor Super atencioso E paciente com os alunos E ele desenvolve uns exercícios Que abre sua mente Para novas possibilidades De criação e desenvolvimento Tanto de grooves Quanto de viradas E quando eu comecei Logo eu percebi Uma grande diferença No meu jeito de tocar No meu estilo Percebi uma grande mudança Que é muito importante Para o desenvolvimento De um baterista E é isso